Tá, então calma, tô abrindo aqui ainda, meu Deus, tá, então ó, vem assim, aí as figurinhas repetidas eu tô torcendo pra ter, vem ó, eu vou colocar nesse elástico aqui ó, então, é muita figurinha, talvez eu não termine isso hoje, né? Mas cara, olha a quantidade de pacote, nunca peguei tanto pacote de figurinha na minha mão, olha isso, é muita coisa, eu vou deixar aqui ó, bonitinho pra vocês ó, vou abrir aqui o primeiro pacote e eu já tô achando que vai vir uma lendária, nossa lendária não, uma rara, é brilhante. Ó, não, ai, desse time eu não tinha, ó, tá, ó, hum, 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 tá, beleza. Tirei aqui essa figurinha, não veio nenhuma, deixa eu ver, mesmo se não veio, não, não veio nenhuma, assim, mas tudo bem, eu vou colar elas aqui no final, que eu terminar tudo isso, eu acho que eu não vou terminar hoje, mas aí eu começo o dia que eu for terminar, e eu vou colar aqui no final, eu venho com vocês de novo, tchau, tchau. Tchau. Tchau.